Bolsas da Europa e da Ásia começam a semana em queda por conta da disputa de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. Aqui no Brasil, o mercado aguarda os reflexos dessa crise. O presidente em exercício, Milton Mourão, comentou sobre isso agora há pouco. Isso aí está de acordo com a política de preço da Petrobras, né? A oscilação do barril, a gente também sabe que é transitória, foi uma queda bem abrupta, né? O barril hoje está abaixo de 40 dólares, né? Então, vamos ver qual será a reação que a Petrobras vai colocar aí.